Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Projects on Watch na nossa lenda em busca da cura eu tô na sequência do episódio passado né parece que tá resolvida aqui a coisa vamos só dar uma verificada aqui dentro dessas salas que devem conhecer consultórios e é um consultório mas só tem a maca e tem um móvelzinho para e aqui tem alguém e na porta não tem ninguém perdão soluço eu tenho que voltar a pegar saco de lixo né eu tô deixando um saco de lixo para trás é nada aqui no chão nada também é um esse rádio aqui eu consigo pegar não consigo não esse aqui é da mesa mesmo bora o medidorzinho ali de maldade tá cheio já sai daqui dois dá para encarar três já a zeda quatro eu tô fora vou ficar aqui mesmo e matar os cabra aqui ó e isso assim isso isso e isso e pise-pise-próximo isso aqui ia valer a pena eu já começar a dar a volta no hospital hospitalzinho bem chifrinho viu olha carambite me dê papai nada tá vindo mais um ali pula me ignorou me ignorou mesmo ô maldita toma meu pé de cabra tá no osso tem uma galera aí melhor pular de volta tem que ter calma tem que ter paciência acho que eu vou dar a volta pela frente ali na verdade frente não aqui é a parte de trás né a frente da clínica seria essa frente aqui né por que eu tô falando trás né a frente estaria virada para o lado do shopping vou matar essa galera aqui ó os vombis vindo lá de baixo ninguém nem chamou é verdade ó tem uma área grande ali ó toma toma beleza estão quebrando tudo ainda aqui ó vixi maria pipocou três candango aqui do nada opa eu pei manutenção fazia tempo que eu não pava manutenção oxe que que é aquilo ali mano que roupa é essa ui parece de nadador aqueles escafandro deixa eu ver essa roupa aqui não vai parar de chegar a gente ah esquadrão de bomba esquadrão de bomba pô 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 legal gostei vou trocar caramba olha a resistência quebrou um das uma das armaduras uma das armaduras quebrou vai no lugar da jaqueta militar ali ó duas máscaras eu fiquei uma no rosto e a outra atrás dela caramba aí eu tô protegido agora hein e isso aqui pra mim sem 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 esse tem mais isolamento térmico ó tchau pra vocês esse aqui nossa esse aqui isolamento máximo deixa eu ver como é que eu fiquei o bichão tá bruto ou não tá pena que quebrou a proteção do pescoço né acho que isso aqui era no pescoço ó eu vou levar aqui eu acho que dá pra consertar vou levar nossa quanto pesa ah é a armadura inteira é tecido a gorilinha não sei hein não sei vamos ver pesadíssimo quanto pesa isso aqui cinco furos doze quilos eu vou voltar em casa pra ver se dá pra consertar peraí voltando já aqui é eu tenho a impressão que essa roupa aqui ela me deixa bem lento viu deixa eu só ver aqui na descrição dela modificador de velocidade combate cinquenta por cento ah tá isso aqui é o traje né o capacete ele não o capacete ele não me dá nenhum debuff isso aqui tá diminui minha velocidade de combate isso aqui seria bom se eu tivesse armado né e a bota tá deixa eu ir na linha lá deixa eu ver o que eu consigo fazer não, 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 não vai diminuir a velocidade o pior que faz todo sentido né que esse traje aqui é um é um Hulk Buster né deixa eu ver aqui vamos com calma gente eu já tava cansado também eu precisava voltar vamos ver aqui ó cadê minha linha aqui ó pegar a linha pegar essas tiras de couro deixa eu ver o que eu posso fazer nesse cara aqui é, não dá pra pra costurar de volta também não posso cortar é, parece que depois que estraga já era mesmo tá, vou colocar aqui então essa camiseta aqui essa camiseta aqui era só pra rasgar é muito pesado esse troço aqui a calça e o vou dizer que pá vou só guardar só pra 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 fins de de qualquer coisa sei lá eu só vou guardar agora a bota e o capacete parece que e essa máscara aqui ó parece que é só proteção mesmo tô com duas máscaras uma e só da outra proteção contra a mordida no rosto deixa eu ver como é que tá minha proteção é, eu tô sem calça né então já era esperado já agora esse troço aqui é, eu tô muito bem protegido só a bota que tá com uma mas aqui é só eu inspecionar e colocar nesse furo aqui o remédio não dá pra pôr de couro? ah, a tira de couro tá suja peraí que eu posso lavar tem água aqui ó vou lavar vamos ver quanto gasta de água pra lavar as 20 tira de couro gasta quase nada maluco tira de couro certo, e aqui também tira de couro a minha meia também tá furada? é, ele não mostra que tá com outro furo, mas... vou aproveitar que eu lavei as tiras de couro, né? e vamos... colocar couro logo em tudo aqui tá tudo certo isso aqui dá pra inspecionar olha, também dá o que que tá faltando? linho eu tenho, tenho pano tenho agulha tá, eu acho que só não dá não pode ser reparado aproveitar e já fazer logo tudo, né? tava tudo furado tava tudo furado, ó tiras de couro e agora é pano aí é garoto eu já tava bem protegido já, mas agora eu tô mais aqui já tá com o remendo aqui já tá com o remendo tudo certinho esse aqui nós tava furadas os dois furados colete não dá pra arrumar tá sem joia os capacete também acho que não não pode ser reparado a máscara provavelmente também não pode ser reparada e nem essa máscara de trás aqui também aí eu tô só sem calça agora, né? que eu vou lá buscar de volta a minha calça e minha blusa vou encher minhas garrafinhas de volta esse pano sujo deixa aqui e esse pano rasgado também pronto bastante água ainda, hein? caramba, dura, viu? tira de couro tira de couro a linha e a agulha isso aqui não é uma ideia sempre andar com eles não caramba, eu já tô com essa fome toda na verdade eu voltei pra dormir, né? comer aqui uns salgadinhos e guardar as tranqueiras e guardar as tranqueiras é isso mesmo deixa eu favoritar isso aqui vou favoritar as tiras de couro também o vinho já tá favoritado o bombom de licor vai ser pra eu dormir agora vou usar ele certo, o resto eu guardo bora sem calça totalmente protegido sem calça por que o pé esquerdo não pegou proteção? ah, não tem proteção contra tiro uma bota peraí, deixa eu ver se eu entendi uma bota tática tática não tem proteção nenhuma contra tiro é isso mesmo? é isso mesmo o pescoço tá semiprotegido só que a parte da virilha, canela, coxa, tá tudo desprotegido deixa eu guardar isso aqui esse aqui não era pra ter visto o mapa anotado ainda tá me avisando alguma coisa aqui, ó que é em mudraw essa faquinha tática também vai pra lá agricultura 4 o restante é comida e na minha mão, o que que eu tenho que jogar? nossa senhora peraí, desequipou a peraí, bugou bugou, bugou dá pra vestir de volta? daí vesti de volta e o capacete eu tirei? vesti de volta eu não sei porque que tirou essas coisas colete, suéter estranho, né? as luvas também desequipou aí, basicamente é isso ah, tá, eu equipei o traje equipei o traje com o traje e o traje de volta basicamente é isso a calça eu vou pegar lá de volta só dormir e aquele abraço bombonzinho, né? pra dar aquela relaxada tá ligado, né? aqui, ó pra dar um pra dar um barato com o bêbado, com o bombom e dormir é isso bora vamos passar aqui ver como é que tá a hortinha, né? já germinou é, doente não tá bem regada florescendo fertilizada 68 horas show bora, 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 bora busca a minha calça de volta o cara é semi-nude ai, meu deus do céu falava isso só no Project Zumboyd mesmo e ele tá de buenas, né? pegar de volta a minha calça militarians essa galera aí, ó quem chamou? ainda bem que eles são meio burros, né? tipo, eles vão no primeiro lugar que eles ouviram o barulho e eles simplesmente me ignoraram pressão minha ou eu tô batendo mais lento tem alguma coisa me deixando mais lento o que que é? não é isso aqui não, né? é isso aqui, mano era pra tirar isso aqui e essa galera aqui? do, do, do Neida aí não, pô aí eu vou ser obrigado a a voltar e limpar na moralzinha que deu ruim pronto, agora sim agora eu tô protegido aqui a retaguarda também não sou otário, né? mano, aquele bagulho diminui demais a velocidade aquilo ali é pra quando tiver armado até os dentes, né? vixi, a galera veio braba a proteção é boa, mas o, 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 o debuff que dá é absurdo 50%, pô sou otário hoje não e o rasmat querendo, hein? toma toma galera tá pistola comigo, mano não gostaram não não gostaram não do que eu fiz lá mano, se eu não tivesse tirado aquela armadura eu não tava conseguindo fazer isso aqui não, viu? ó, o rasmat tá ali não posso esquecer onde eu matei ele ah, foi bom eu ter voltado peraí tem que pegar a outra arma deixa eu pular aqui aquele abraço pra vocês, seus otários já ia esquecendo não preciso trocar de arma aqui isso aqui não vai aguentar mais não talvez eu até consiga fabricar umas arminhas mais ou menos aqui, viu? eu li algumas revistas, alguns livros deixa eu ver o que que eu tenho aqui nas minhas as minhas anotações aqui é, eu tava olhando aqui, eu não tenho nenhuma receita não que eu possa fazer agora aqui do scrapping aqui até mesmo que as armas eu ainda não descobri como é que faz eu não tenho as receitas delas mas aqui na parte do equipamento aqui, ó pra iniciar a a bancada de trabalho aqui, eu já posso fazer essa aqui, ó só falta a placa de metal e sucata eletrônica o resto eu já tenho tudo prego, tábua, é fácil vamos atrás disso aqui pra ver como é que faz isso aqui é, eu não tenho prego aqui mas eu tenho prego do outro lado da rua deixa eu só peraí, deixa eu largar essa roupa pesada aqui antes que eu esqueço bagaça ó, se me lascou todinho isso aqui, ó além de pesar 4, dá muita proteção mas diminui demais a velocidade de ataque, não dá deixa ela aqui junto com essa outra aqui, esse rádio aqui eu posso desmontar ó e aí tá vendo, já dá sucata eletrônica já deu alumínio, ó e aí eu posso ir desmontando todas as outras coisas que eu fui pegando os relógios aqui, ó desmontar tudo Palutec aqui, desmontar tudo eu já li o livro, né, por isso que eu tô desmontando agora também por isso que eu fui pegando esse monte de tranqueira aí aqui não tem nada aqui não tem nada ó, prego eu tenho 5 aqui relógio pode desmontar tudo 16 relógios pode acelerar vai aumentar, né? não aumentou, caramba desmonto isso aqui aqui eu acho que já não tem mais nada, né? acho que 16 foi a soma dos dois lados acho que ele já pegou o daqui também, ó agora aqui pode ser que tenha mais ó, tem arame ó, a caixa de prego tá aqui, pô só preciso da tábua mesmo o resto eu tenho tudo aqui, ó, vou desmontar esse celulógio aqui também não upei não upei primeiros socorros, elétrica, costura não upei deu quase nada tá ruim assim? tá, eu preciso só das tábuas e do martelo então não é isso? ah, e as placas de metal pequenas as placas de metal pequenas eu acho que eu preciso do... não vai rolar, né? deixa eu guardar essas coisas que eu removi nessa prateleira aqui tem um monte de sucata eletrônico, ó 110 parafuso 15 alumínio, amplificador fio elétrico várias lâmpadas 4 pilhas 42 sucata transmissor de rádio isso é o que deu de desmontar tudo aquilo 110 parafuso vou usar, tá? parafuso eu vou usar bastante também hum... eu preciso do... não pode ser o martelo de bola tem que ser o martelo normal chave inglesa eu tenho, eu trouxe tem que ser o martelo normal prego eu tenho vai faltar a placa de metal isso eu só consigo com maçarico eu acho, viu? ou achando em armazéns será que eu tenho alguma receita? deixa eu ver aqui, ó deixa eu ver é, não tenho não tenho essa TV aqui é aquela TV com videocassete? eu acho que é, não é? essa é boa, pô é, se eu pular aqui vai dar ruim, né? eu tenho que pular por trás ali do... do muro ali não vai dar para fazer agora eu preciso dar as placas de metal e eu não achei nenhum maçarico ainda vou pular por aqui que aí eles estão aqui, ó uma galera me esperando cadê? cadê o povo? ué, eles deram a volta? como é que eles... de onde eles vieram? e eu fui para pegar a arma e não peguei me deem os parabéns aí nos comentários cabeção mesmo nessa casa aqui embaixo aqui eu tenho um monte de ferramenta mas eu não lembro se eu vi placa lá eu vou lá dar uma olhadinha eu lembro de ter visto lá bastante coisa morre é... não é essa... é essa casa aqui? é essa casa aqui não, não é essa não Zé é essa aqui ó ó, a madeira eu já vou pegar já saco de lixo também tem que pegar depois eu preciso dar uma olhada nessas... caixas de correio que eu estou atrás de... essa casa aqui ó, ela tem... ela tem um depósitozinho vou pôr esses jeans aí porque eu larguei roupas muito importantes lá eu preciso ir buscar minha roupa né tá, mas só vamos dar uma conferidinha aqui toma ó, o rasmat ali ah, é verdade eu deixei um rasmat no meio do caminho né pode ter coisa importante nele pra fabricação só faltava eu acertar o golpe ai mano, meu pé de cabra vai quebrar mano tão bonitinho meu pé de cabra morre e morre o que que ele dropou é, tudo que eu... era mulher, tudo que eu já tenho mata tá, vamos dar uma olhada nessas ferramentas aqui e eu não consegui entrar na clinic hein vocês viram que deu ruins asas né essa casa aqui ela tem um galpãozinho aqui ó essa... essa televisão pode desmontar aí pronto propôs sucata eletrônica vou precisar de muita vamos ver é, vassoura de ansinho aqui ó, isso aqui eu uso isso aqui é pra chamar o helicóptero sinalizador não acendo em ambientes fechados ó, o motor acho que eu uso isso aqui pra fazer aqui ó, eu preciso de ler um livro ainda eu preciso de mecânica 3 ó, caixa de parafuso o alicate eu vou precisar é, leva já pra lá né, motor caixa de parafuso pesa 5 o motor ó, o martelo certo aqui ó é esse aqui que eu preciso cesta de bike mais um alicate hum, tá tanque de propano pesado hein o que mais nós temos aqui eu passei aqui mas eu só não peguei as coisas forno de cozinha isso aqui dá pra ler rapidão pronto, já tá lido metal cutter pra cortar metal luvas nitrílicas não sei o que que é mas vou pegar isso aqui é pra fazer cerveja chave de tubo eu tenho lá pegar isso aqui e isso aqui ó placa de metal duas mas essa é a grande eu consigo cortar ela eu consigo cortar pra cabo mas eu não consigo cortar ela pra uma menor droga sacanagem né peguei o portador ó, isso aqui eu já tenho vassoura de ansinho beleza isso eu não preciso agora isso eu não preciso agora caixa de prego a serra normal e o atiçador de lareira já pega logo tudo e vambora tá pesado tá pesado? aguento sofra as consequências vou desmontar aqui o microondas ó não é o microondas que eu quero eu não consigo né desmontar o microondas eu acho preciso de maçarico é, não tem jeito isso da máscara é, agora a gente tá meio que travado viu no galpão lá não tinha maçarico deixa eu lá guardar as tranqueiras ó, transferindo tudo aqui quanto pesa o tanque de propano? nossa, pesa 13 o tanque de propano esse deve ficar bonito no chão né vamos ver como é que ele fica no chão porque o bicho deve ser brabo viu olha aí sim só botar fogo nele agora é, o salgadinho não era pra ter transferido não é é, deixa eu pegar esse bombom de volta e eu preciso do que? eu preciso do bombom pra dormir e eu preciso de armas pra amanhã essa faca de camping ela é muito pequena deixa eu ver se eu encontro aqui meus canos de metal essa faca tática militar aqui ela pode ser boa o telinho também é legal mas ele tá zoado vou testar essa foice vamos ver qual é que é dessas armas vamos ver qual é que é dessas armas bom assim bombomzinho de licor e naná e naná faquinha de camping aqui que eu acho que talvez também funciona legal essa eu não testei ainda para saber cadê meu bombomzinho antes de dormir não faz mal gente, é um docinho Pronto, aí Beleza Pronto, vambora, acabei demorando um pouquinho mais do que Que eu esperava Eu fui mexendo uns equipamentos Pra ver umas coisas ali, uns negocinho Deixa eu comer uma nicotina Aí Acho que eu É, tá livre aqui o caminho Posso pular aqui, eu preciso voltar lá Pra buscar pelo menos minha roupa Pelo visto a gente vai terminar o episódio No mesmo lugar onde começou Ih, o jumbi tropeçando do nada Deixa eu ver como é que tá essa faquinha aqui Toma, vagabundo É fraca É fraca, não serve Isso aqui é faca pra Pra outra coisa Vamos ver aqui, ó E essa aqui, vamos ver Esse aqui já me pareceu mais interessante A maneira como bate Mas é fraco também, sai pra lá Sai pra lá É, vai ter que ser no pé de cabra Não tem jeito Oi, velho Toma Eu trouxe um outro cavo Um outro cano de metal Que tem a mesma força do pé de cabra Se eu não me engano Pô, mas tá difícil aqui Eu vou ter que voltar lá Pra pegar pelo menos minha roupa Senão ela vai Ela vai subir Vê esses caras aí Eles não vão me atrapalhar não Ela tá com roupa militar, ó Aí, quebrou Droga Pé de cabra Pé de cabra quebrado Só arma ruim Aí, o tubão aqui resolve Bom, deixa eu ver se eu consigo recuperar minha calça Eu lembro onde eu deixei Ó, a galera aqui, hein Tá certo isso aí, produção Acho que o povo que tava ali no shopping Voltou, né Desceu Aí, ó Ainda não chegou no spawn máximo ainda De zumbi aqui Acho que é 28 dias eu tinha colocado, né Então Deve tá batendo agora 28 dias Tô indo pro lado errado, eu acho Mas vou continuar indo pra cá É, tô indo pro lado errado mesmo Olha isso Será que eu consigo arrastar eles pra fora da cidade? Vou perder minha calça, sim Tentar dar um pinote Tá ali em algum... Ah, o zumbi ficou parado ali, mano Que mentira Olha lá, o outro levantando Vocês viram? Tá aqui em algum lugar Toma Só porque ficou vacilando na frente Tomou uma chapuletada É... Eu posso pular Fazer o seguinte Já que eu tô fazendo isso Então tá bom Vem todo mundo Vem Vocês querem fazer gracinha? Vamos fazer gracinha Todo mundo agora Vou dar um pet fine pra eles Aqui atrás, ó Vem todo mundo Isso, aqui, ó Tão me vendo? Eles tem que vir pra cá, tá? É... E aí eu acho que eu consigo pular Deixa eu gritar mais um pouquinho aqui Chamar um pouco mais de atenção Eles tão vindo, tá? Deve tão... Ó lá E aí eu pulo Mano, é muito arriscado pular pra lá Não, não era lá Não, não era lá Era... Ah, ainda bem que não tinha ninguém É, mais ou menos, né? Ó, aqui é o shopping já, mano Porra, será que dá pra... Será que rola? É que eu já me cansei um pouco, né? Mas a minha casa é aqui, ó Acho que eu consigo usar a minha casa Pra começar a acessar o shopping, ó Eu tenho uma farmácia aqui Mano, vamos fazer essa maldade no próximo episódio? Deixa eu pular só aqui a minha própria grade aqui Voltar pra casa Pronto, tô em casa Ó o machete aqui Eu que deixei cair Vou finalizar por aqui No próximo episódio a gente vê o que consegue fazer aqui Eu... Acho que eu perdi minha roupa lá Não teve jeito não Não consegui recuperar A gente se vê lá Valeu Falou Nada, Deus O que você me en... O que você me en... O que você me en...